Eu sou mais um cara Mas se você achar que eu tô derrotado Saiba que ainda estão rolando os dados Pois o tempo, o tempo não para Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem um arranhão Da caridade de quem me detesta A tua piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetindo o passado Eu vejo um museu de grandes novidades O tempo não para Não para, não Não para Eu não tenho nada pra comemorar As vezes os meus dias são de par em par Procurando agulha num palheiro Nas noites de frio É melhor nem nascer Nas de calor Se escolhe é matar ou morrer E assim Nos tornamos brasileiros Te chamam de ladrão, de bichas, de maconheiro Transformam o país inteiro num futeiro Pois assim se ganha mais dinheiro A tua piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetindo o passado Eu vejo um museu de grandes novidades O tempo não para Não para, não Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem um arranhão Da caridade de quem me detesta A tua piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetindo o passado Eu vejo um museu de grandes novidades O tempo não para Não para, não Não para, não Eu vejo um museu de grandes novidades